Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vem trazendo hoje o capítulo 1 do LV2, certo? Enquanto vocês se organizam aí, pegando lápis, caneta, borracha e livro e um caderno para anotar alguma eventual dúvida, a gente esclarece que esse é um capítulo que a gente não vai dar completo, certo? Nessa primeira aula, referente a esse capítulo, a gente vai falar só sobre a organização lógica das palavras e a frase, tá bom? Só sobre frase, beleza? Cinco e um dios aí para vocês se organizarem. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto, vamos lá se divertir aqui, tá certo? Gente, o que é uma frase? Todo mundo sabe o que é uma frase? É um enunciado de sentido completo, certo? É algo que você, ao pronunciar, você vê dois que a outra pessoa entendeu, ok? Então, organizadamente, ela pode ser formada por uma só palavra ou várias agrupadas, tá bom? E ela pode ter ou não ter o verbo lá no meio dela, beleza? Vamos lá, na classificação, as frases se classificam em dois tipos, de acordo com o sentido expresso e de acordo com a sua construção. De acordo com o sentido expresso, elas podem ser declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas, beleza? Vamos lá, tia Érica, o que é uma frase declarativa? É aquela frase que você declara a alma, tá bom? Bem óbvio, elas podem ser ou afirmativas ou negativas. Vamos lá, um exemplo de frase declarativa, afirmativa. A mulher está alegre. Estou declarando que a mulher está alegre. Estou afirmando, beleza? E a negativa, a mulher não está alegre. Eu estou dizendo que ela não está alegre, certo? Então, estou negando, estou declarando e estou negando, beleza? Vamos lá, interrogativas. O nome já diz tudo, né gente? Ela traz algum tipo de questionamento, algum tipo de dúvida. Vamos lá, exemplo. A mulher está alegre? Né? Eu pergunto, eu quero saber se a mulher está alegre. Geralmente, a gente identifica pela presença do ponto de interrogação, se liga, certo? E aí, a gente vem ali para a frase exclamativa. Ela sempre demonstra algum tipo de emoção. Por exemplo, você é uma mulher encantadora e alegre, certo? Encantadora é um julgamento que eu estou fazendo baseado nas minhas emoções. Ok? Então, eu estou exclamando, eu estou dizendo com emoção que você é uma mulher encantadora e alegre. Porque a mulher lá é encantadora e alegre. Enfim, entenderam, né? Beleza. Imperativa. Expressa ordem, pedido ou conselho, certo? Seja feliz. Eu estou dizendo para você ser feliz. Seja feliz. Eu estou ordenando que você seja feliz. Certo? Ok? E aí, a gente tem a presença da exclamação. Ok? Chega, exclamativa. Pode ter também uma exclamação lá no final? Pode. Dependendo do tipo de mensagem que você queira passar. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. De acordo com a construção, as frases podem ser nominais e verbais. As nominais, pessoal, é quando elas não trazem verbo. Por exemplo, quando eu falo fogo, você entendeu a minha mensagem, entendeu? Eu só coloquei uma palavrinha. Ela é verbo? Não. Mas você compreendeu o que eu quis dizer, certo? Eu estou adastando que há fogo, tá bom? Apenas por dizer e falar fogo. Então, entender, ela tem um sentido completo. Então, ela é uma frase, ok? Inominal. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo. Silêncio. Eu falo muito insalto, né? Silêncio. Vocês... Todo mundo fica calado, né? Por quê? Porque vocês compreenderam a minha mensagem. Beleza? Aí, a gente tem as verbais. É exatamente quando a gente verifica a presença de verbos dentro da construção frasal. Tá bom? Por exemplo, o sol surge anunciando um dia lindo. Tem quantos verbos nessa frase? Só um? Não, né? Tem dois. Cadê o outro verbo? Ok? A gente tem surge e anunciando. Beleza? Por isso, vocês têm que dar uma revisada no que é verbo também. É muito importante. Tá ok, pessoal? Então, por hoje, esse é o nosso início de capítulo. Tá ok? Verifiquem o portal. Façam as atividades que estão agendadas. Não percam prazos. Não deixem de acompanhar a agenda do... Se tiverem algum tipo de dúvida, anotem, mandem pra gente que a gente responde o mais rápido que puder. Beleza? Tudo de bom. Obrigada e até mais.